E aí galera, aqui quem fala é o Cris, trazendo mais uma dica aí pra vocês que acompanham aí o canal Dica Master. Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês galera, como atualizar as transferências aí de elencos aí no FIFA 19, tá galera? Então, assim, primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá, que tá a atualização normal, né? Recentemente aí eu tive que formatar meu PC, então eu tive que restar lá o FIFA. E aí eu vou mostrar pra vocês, né? Eu vou atualizar o elenco, vou aproveitar e fazer o vídeo aí mostrando pra vocês como fazer isso. Eu vou mostrar aqui primeiro pra vocês que tá o elenco antigo ainda, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, isso, com o Bezema B, o Modric, o Cross. É, tá os caras aqui, Asensio, Vasques, né? O Courtois aqui, o goleiro, Navas ainda aqui no Real também. Beleza galera? E aí eu vou mostrar pra vocês agora como atualizar isso. Beleza galera, agora aqui eu vou mostrar pra vocês como baixar o arquivo aqui, né? Com a atualização de elenco. É, esse arquivo aqui galera, ele vem atualização de elenco e ele coloca também, é, os jogadores ícones, né? De cada time. É, depois eu vou mostrar pra vocês no jogo mesmo como isso funciona. Vamos lá, vocês vão clicar aqui, ó, atualização de elencos e ícones. Dá um clique aqui no Sou Humano, vai abrir uma nova janela ali. Eu sou Humano. Espera uns 3 segundos, vai fechando as propagandas aqui. Galera, eu sei que protetor de link é chato, né? Mas é a forma como eu monetizo meus vídeos, tá? Então se você não curte, não precisa xingar, não precisa falar que tem vírus, falar que não funciona, falar que é... É, enfim. Cara, não gosta? Dá uma pesquisada aí na internet. E eu encontrei galera, esses links aqui eu encontrei na internet. Então dá uma pesquisada aí. Que você vai achar. Se você quer tudo mastigadinho, tudo facinho aqui. Então aí você tem que ter paciência. E ver aí como que eu tô fazendo aqui usando o protetor de link, tá? É, realmente vai abrindo muita propaganda, mas não tem segredo. Vai vir aqui, faz o download. Salvar arquivo. Deu como cópia, né? Cópia número 1, que eu já tenho 1. Eu vou usar esse daqui. Vou copiar. Vou lá na pasta de save do FIFA, né? Geralmente aí pro padrão é nos documentos. Se você colocou outro lugar, tem que ir na pasta de save. FIFA 19. Settings. E colar aqui, tá? Vou escolher aqui o que eu tinha feito o teste antes. Beleza. Colocou ali. Agora a gente vai fazer o update pelo jogo. Beleza, galera? Eu vou abrir o jogo. Vou direto pra pasta. Pasta não. Vou direto lá pra página onde a gente faz isso daí. Pra não ficar muito longo o vídeo. Beleza, galera. Estamos aqui na parte inicial do jogo. Vocês vão vir aqui, ó. Personalizar. Perfil. Carregar elencos. E a gente tem aqui o nosso update aí. De elenco e ícones. Beleza. A gente vai dar um clique aqui. Ele já fez o update, tá, galera? Vamos lá pro início novamente. Agora eu vou mostrar pra vocês que foi atualizado. E agora tem os jogadores ícones históricos aí. Como eu tinha feito a demonstração antes do elenco antigo com o Real. Vou mostrar aqui de novo o Real. Reparem que aqui, poder de ataque do meio e defesa já aumentou, né? Mas é por conta, galera, que tem os ícones aqui. Lógico. É mó apelação. Mas aí fica a critério de cada um. Se você tá jogando aí contra um amigo seu. Não, beleza. Não vamos usar os ícones. Vamos usar só os jogadores atuais. Aí fica a critério de vocês aí fazer esse tipo de regras aí. Beleza? Então vamos lá. Aqui, ó. A gente tem de Stefano, Ronaldo, Zidane, Figo, Morit, Ierro, né? Ramos, Roberto Carlos, Cavarral. Então, assim, Carcílias. Muita apelação. Ainda tem aqui, ó. Raul, né? E esse cara aqui que eu não conheço. Mas tem aqui os jogadores, né? De atualização normal aí. Que aí a gente, como eu falei, fica a critério de cada um aí. Fazer essas regrasinhas aí de nosar esses caras mais fortes. Os ícones. E também que não faz parte mais do jogo aí. Beleza, galera? É um modo aí. Sei lá. Pra você tirar um lazer. Ah, então fica a critério de cada um, né? Mas enfim, vamos lá. Aqui, ó. O James Rodrigues tá lá. O Bale já estava antes, né? O Vinícius Júnior não estava. Agora ele tá aqui. Beleza? Deixa eu ver quem mais. Aqui em cima, ó. O Courtois. O Hazard, né? Que agora tá lá também. O Bezema já estava. Então é isso aí, galera. Foi atualizado aí. Ficou bem legal. Tá? Se o vídeo ajudou você aí de alguma forma. Deixa aí um comentário agradecendo. Beleza? Deixa o like. Se você não for inscrito aí, se inscreve. Tá? Porque ajuda bastante. E é isso aí, galera. Se eu tiver alguma dificuldade pra fazer o download. Ou pra instalar. Não entendeu alguma coisa. Deixa um comentário aí que eu tento ajudar vocês também. Olha que legal também aqui o Barça. Tem um Ronaldinho gaúcho, né? O Cruyff, Messi, Xavi, De Jong, Busquets, Cruyff. É a maioria. Acho que aqui só o Ronaldinho e o Cruyff, né? E o Xavi também, que já não tá jogando mais. Vamos lá. É, mas o Xavi tá errado. Ou tá outro Xavi, não sei. É, aqui a gente tem, ó. É, Storkovic. É, Rivaldo. Nossa Senhora. Deve ser legal pra caramba jogar com os caras. Vamos lá. É, ó. Griezmann também, que tá aqui agora. É, Rakitic já tá. Dembélé, ó. Tá aqui agora também. Não tava antes. Então é isso aí, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês aí de alguma forma. Beleza? É, e é isso aí. Quem falou com vocês foi o Cris. Até a próxima. Valeu. E fui.